Resumo da novela, Mulheres de Areia, capítulo de quarta, de 11 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mulheres de Areia, capítulo de quarta-feira, 11 de outubro de 2023. César conta para Virgílio, o seu passado com a Ruth. Malu promete se vingar do Virgílio. Tonho fala para Donato, que foi o Marcos que comprou os barcos. Isaura implica com a Ruth e fala, para ela trocar de roupa. Breno leva um tiro. Tonho mente para Donato e fala, que não sabia que o Marcos ia comprar os barcos. Clarita e Alemão se beijam. Donato fala para o César que tem vontade de internar o Tonho e César. Fala que vai ajudá-lo, mas pede segredo. Tchau, tchau.